E aí, Gabozos do Aquarismo Rolê de Casal? Oi, pessoal! Mais um vídeo reagindo a um vídeo nosso e dessa vez, que vídeo é esse? É o primeiro vídeo desse canal e também a nossa primeira montagem. E aí, Rolê de Casal? Estamos aqui novamente para te ensinar a montar um aquário ideal para um Beta. Porque o Beta foi... É, não foi um aquário tão ideal esse primeiro... Vai na loja, se for ele num copinho, tá errado. Beta, na verdade, precisa de filtragem biológica, precisa de espaço, entre outras coisas que você... E o Paulo realmente parece com o Raul Seixas nesse vídeo. Todos os comentários estão certos. É, vou dar até um pause aqui que eu preciso comentar o meu visual aqui, que é uma mistura de Raul Seixas com quem? Papai Noel. Com o rolo da Mônica. Uma coisa, junta tudo, né? Junta a barba, o óculos, o cabelo... Uma presente pra você. E tentando também iniciar ela nesse mundo que eu gosto pra caramba, né? Então a gente tenta empurrar a namorada. É muito maneiro. Vocês vão aprender aqui hoje, então, como que monta um aquário ideal. É, bom, mais ou menos ideal. Repetindo, é mais ou menos ideal. Eu percebi. Agora a gente vai colar o vinil aqui. E é o seguinte, pra colar o vinil... A gente pôs tantos detergentes, mas tantos detergentes, quase que a gente já lavou a cozinha. Ah, tava chovendo nesse dia, a gente não usava gravador. Olha o áudio que eu vou botar. Então agora aqui é o seguinte, a gente vai começar colocando substrato. O que é o substrato? É a parte de baixo do aquário. Agora a gente vai colocar aqui com a nossa pazinha bonitinha. Aqui, preciso dar um pause pra falar. Essa pazinha aí é uma pá de pegar cocô de gato. Mas aqui é com a velha e boa gambiarra. O que a gente fez, então? A gente colou uma fita nela e transformou ela numa super pazinha pra pôr o substrato. Mas é importante falar que nunca foi pego cocô de gato com ela, né? É uma pazinha líquida. É importante dizer. A gente vai colocar o substrato fértil. Primeiro, o que é o substrato fértil? É um substrato que faz a planta crescer pra plantados, sobretudo, ok? Isso aí. O substrato fértil, o que é? É um substrato fértil. Exatamente. Esse daí não foi o melhor dos substratos fértil, tá vendo? É, esse substrato fértil era problemático, viu? É hora de colocar o substrato inerte. Muito obrigado, Mi Breda, pelo substrato que você deu pra gente. Porque antes disso, essa era uma doação e já estava saturada, era muito ruim. O que é necessário pra se manter e ter um aquário de água doce plantado, low-tech, você procura, a gente vai colocar o post aqui pra você entender um pouco melhor sobre substratos e sobre como montar um aquário. A areia de rio fina, uma desgraça essa areia quando você vai fazer sifonagem, TPA, né? Vai pro impeller também, se você não tomar cuidado. Mas quando colocou era muito bonito, depois possui. Quando você tá começando, tudo é válido, né? Tudo é válido mesmo, você faz o aquário que você quiser. Ah, vou dizer que eu gostava bastante desse negócio. Pode dar cerca as duas plantas aqui. Tamo dando um pause aqui agora pra dizer que você pode usar o que você quiser no seu aquário. Ornamentos, desde que sejam destinados ao aquarismo, são legais também. Tá liberado qualquer coisa. Não tem essa. Ah, mas isso é muito feio, isso é muito artificial. Se você gostar e não fizer mal pro teu peixe, pro teu ecossistema, pode usar à vontade. Mas eu vou te adiantar aqui que é uma planta que não exige muitos cuidados. E é excelente pra iniciante. Eu recomendo planta natural porque é meio sem graça artificial. Dá um pouquinho mais de travada, você já derruba montando. Mas é mais maneiro, nem dá tanto trabalho assim, né? Você põe a loteca e você põe aí e esquece. Nem precisa de substrato fértil como a gente colocou. Substrato de fertilizante, líquido, nem nada. A gente tem aqui cabomba. Mas se quiser usar, é bom usar. Aqui é cabomba, o que é anúbia. A gente vai plantar aqui, o Betinho é descansar, porque o Betinho gosta de dormir numa folha. Exatamente. Independente da sua coluna d'água ali, é interessante que você tenha um local para o Betinho descansar. Como vocês podem ter observado, já tem um pouquinho d'água aqui que a gente fez já para segurar melhor a planta, para não deixar a planta no seco aqui. É mais fácil assim, com um pouquinho d'água para plantar. Agora a gente vai o quê? Completar esse aquário com água e está praticamente pronto. A gente vai falar depois um pouco da filtragem, um pouco do termostato, mas está quase pronto. A água tem que ser tratada. Você tem que usar um condicionador de água, ainda mais aqui em São Paulo, para tirar o cloro, cloramina. Não estou nos lugares, na verdade, né? Não só em São Paulo. Ideal para viver, do Beto é em média 7. A gente já ajustou a água para o pH 7, com um Sg, pode usar o que você quiser. Pode usar um tamponador também, se a sua água não ficar lá no 7. A gente vai agora completar com essa água na temperatura e o pH ideal para o seu Betinho, ok? Ok, amiguinhos? Está cheio de dados. Imagina a edição, hein? Ó, 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 bonito, né? Olha, o Lula Molusco ali, com a sua casinha, ficou melhor do que eu imaginava. Fantástico esse afinal. Ele está num clima assim, mas, né? Parece até um planeta do Star Wars. Não. Parece. Já usava referências à cultura pop, parece Star Wars. Não parece nada. É um planeta que a gente tem que colocar aqui e tal. Parte importante, água tratada, planta natural, substrato bacana, que não alcaliniza a água. Pergunte para o vendedor, embora o vendedor não sabe nada. Filtro. Até sabe, mas não quer ensinar muito, né? Não quer ensinar muito. Ele faz, em média, 5 vezes a vazão, né? A litragem do aquário, isso é importante para uma boa filtragem. E a filtragem biológica, principalmente. O que é a filtragem biológica? A filtragem biológica a gente vai colocar dentro do vidro. Ela segura as bactérias nitrificantes, né? E elas garantem a saúde do seu peixe, do seu aquário. Você quer saber mais sobre isso? A gente vai linkar um post aqui também, que eu já fiz. Exato. Já era tudo linkado. Porque esse primeiro vídeo é desse canal, mas estava no nosso outro canal também. Aquele que tinha estrotelido biológico e mais barato, sobretudo. Certo? Você, aquarista de plantão, que acha que o Beta não precisa de ter uma temperatura adequada, não precisa de termosato, precisa. Tudo peixe sofre de um choque inteiro. Deixa eu dar uma pausa aqui agora. Há muitas divergências sobre o que o Beta precisa e o que o Beta não precisa. Mas, sim, ele precisa dos cuidados básicos, tudo que a gente está mostrando aqui para viver bem, para não só sobreviver, mas para viver bem. Assim, se você tiver um Beta, você vai perceber que, na verdade, é um peixe muito mais ativo em um aquário maior do que em um aquário minúsculo. Ele nada muito, então ele é um peixe bastante ativo. da sua temperatura ideal, a gente vai colocar um termostato aqui em média 30 graus para não dar ictio também, para prevenir, só que você pode deixar na temperatura ideal do seu Betinho aí, termostato que você encontra. Exatamente, porque a variação de temperatura aqui é o pior. E a gente sabe que varia muito a temperatura, pelo menos aqui em São Paulo, então... Se o Beta é merecedor, diga não aos maus-tratos, ao Beta. E se ele pronto, a luminária ali, a gente comprou uma luminária que eu vou fazer no primeiro vídeo. Isso aí, essa luminária não é uma boa ideia, viu? Se você tiver uma luminária de canaleta, assim, é melhor. Porque nós é popular, então significa que é tudo gambiarra, a luminária que não era para o aquarismo. É, 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 no dia a dia você percebe que ela não é uma boa ideia. Existe uma palavrinha no aquarismo chamado ciclagem, ele precisa completar um ciclo para se criar bactérias centrifugantes e ter uma biologia adequada para receber o seu peixe. Beta e qualquer outro peixe precisa disso. Portanto, daqui 30 dias somente... É, é muito importante a ciclagem também, é evidente isso aí, não tem nem que ter divergência sobre isso, é evidente. Voltamos 30 dias depois. Olha só, ele ganhou perlon nos olhos. Ganhou perlon nos olhos, porque ele não se... Para ele não entrar, porque ele era menor. Para ele não ficar preso ali, é. Ganhou umas plantas novas. Mudou um pouquinho, né? Essa planta sofreu um pouquinho, ela se traz, né? Sim. Vocês estão vendo uma mocinha aí? Não é o aquário ideal para uma mocinha. A gente não tinha pretensão de ser influenciadores. Então isso foi um teste, um teste que deu certo, mas pode não dar com você, porque a mocinha pode perseguir o Beta, pode molestar a bicar o Beta e o Beta também pode fazer isso com a mocinha. Então a gente não recomenda que você coloque mocinha e Beta juntos, até porque esse aquário é de 20 litros, se não me engano, é muito pequeno para a mocinha, porque precisa de um espaço maior, porque ela é um peixe muito ativo, ela cresce legal e também porque ela precisa de parâmetros específicos para ela, que não condiz com os parâmetros do Beta e é muito mais difícil você controlar esses parâmetros em apenas 20 litros, ok? É isso aí, depois de aproximadamente dois meses... Uma outra dica que a gente colocou o pernão ali na saída do filtro, porque essa areia é muito fina e ela sofre. Aí aproximadamente um mês depois, a gente fez a quarentena com o Beta, colocou o Beta, então a mocinha entrou primeiro, né? Ela é a dona da casa aí, depois vem o Beta, que vocês podem ver. Quais são os nomes deles? A mocinha se chama Bolinha e o Beta se chama Muffy. Acho que é bom dizer que é uma experiência que a gente faz, aqui a gente tem um aquário de 20 litros, acredito eu, e aqui é uma experiência que a gente faz consultando fóruns de aquaristas. A gente estudou isso antes, mesmo não tendo a pretensão de ser influenciador, mesmo sabendo que talvez não fosse a combinação ideal, a gente perguntou em fóruns, perguntou para outros aquaristas que já tiveram tal experiência, deram um sinal verde, ok. Então assim, como o aquarismo não é uma ciência exata e você tem que buscar, a partir de informações que você coleta, você tem que buscar suas próprias experiências, foi o que a gente fez. Mas, éramos iniciantes e não éramos influenciadores. Então, não faça isso, mais uma vez dizendo. A montagem, sim, você pode fazer, porque é uma montagem totalmente barata, uma montagem totalmente low-tech, de baixa tecnologia e totalmente indicada para você iniciar com o seu Betinho aí, é uma baita montagem, tanto é que o vídeo mais assistido do nosso canal também, está quase batendo 100 mil views, porque é uma montagem que todo mundo que iniciar pode fazer e você vai dar uma vida digna para o seu Beto e vai ter um aquário bonito e natural na sua casa, sem a mocinha. A ciência, até então, está tranquilo o negócio. É isso aí, finalmente, está feliz com o presente? Ó, o cabelo ainda cresceu. É isso aí, agora tem um peixinho aqui. Dois meses o cabelo cresceu, dava para começar a usar o cabelo preso aí, ó. É legal, você aí fez de cabelo preso. Em casa é muito maneiro ter, não é tão complicado como você viu, não é tão caro como você viu. Então, existem vários mitos sobre o Hobbit, que ele é complicado, que é caro, não é. Exatamente também, ainda há esse mito, ainda há esse estigma de que o aquarismo é para um grupo seleto, que o aquarismo é uma coisa muito cara e não é. Tanto é que a gente não tem a igreja e nós temos aquários, passamos as experiências, você pode fazer com o seu jeitinho brasileiro, você pode fazer o seu aquário de baixo custo e é isso que a gente tenta passar também, o aquário é um hobby popular, o aquarismo é um hobby popular, ou pelo menos deveria ser. Na verdade ele é, a gente analisando os grupos, analisando todo mundo que está entrando no hobby, ou que já estava também, os seus aquários, é um hobby popular. Sim, e também uma coisa que é interessante é que, às vezes, é uma pouca diferença de valor entre um aquário de 5, 6 litros e um de 20. Então, se você pode juntar um pouquinho, mais um mês, mais dois meses, para poder comprar um de 20 em vez de comprar um de 5, pô, é muito mais legal. É o que a gente costuma dizer, tenha aquele aquário que você pode ter, o melhor aquário é aquele que você pode ter. Então, pô, eu não posso ter, eu quero ter um peixe que só vai bem em um aquário jumbo, mas eu não tenho como ter esse aquário. Então, você vai ter, olha lá, o Beta no seu aquário de 20 litros. Você fala, pô, mas em um aquário de 20 litros eu não posso comprar o filtro agora, não posso comprar o termostato agora. Vai comprando aos poucos e só monta quando tiver tudo, cicla, e aí sim, depois você compra o seu peixe. E aproveita que o Natal está chegando e, de repente, pede para o seu pai, pede para sua avó, para sua mãe, para a tia, dá um filtro um, ter montado outro. Isso, e na nossa lojinha tem produtos para o seu Bertinha viver assim, saudável e feliz. Isso aí. Mas bem montado, né, para você dar o mínimo de conforto e saúde para o seu peixinho. Então, finalmente, depois de muito tempo, a gente está concluindo esse vídeo aí para você. E você é aquarista. Foi legal que isso foi meu presente para a Vanessa, foi o primeiro aquário da Vanessa, ela estava adentrando esse mundo. Até como, de aquaristas, vê os outros vídeos, pô. A gente tem tag, tem challenge, tem o que mais? Tem culinária, eventos, se inscreve no canal e acompanha as novidades. Curte, compartilha, comenta e é isso. E aí, tem um rolê de casal. Faz tudo isso nesse vídeo aqui também. Exatamente. Mas como eu estava jovem nesse vídeo. Eu estava mais velho por causa da barba. Beijo. Tchau. Esse vídeo, eu não sei de que ano que é, você sabe? Acho que é 2000. 15. Não. 14 ou 15. 14. É muito louco isso porque eu sempre fui apaixonado por aquarismo, desde os 10 anos de idade, já contei essa história aqui no canal, o vídeo está aí no card, foi um RDC Responde, né? Tirar que está doendo as orelhas. Então, eu sempre fui apaixonado e fui evoluindo, né? O hobby teve um boom aí, ele mudou muito, ele ficou mais tecnológico, ficou mais fácil, muitos produtos chegaram também, acessíveis. Então, eu evoluí junto com isso. Eu comecei a ter mais aquários, comecei a estudar, 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 estudar e a Vanessa foi obrigada, meio que obrigada a me acompanhar nesse processo aí. Ela morava sozinha, então, e ela não queria ter um aquário dela. Falou, vamos te dar um aquário de presente. E ela falou, não, vai dar trabalho, vai ficar caro, coisa e tal. Eu falei, não é, é um beta e tal, papapá. Dei. E daí, olha o que virou, estamos num canal hoje apaixonado, ela também apaixonada pelo hobby. Exatamente, mas é importante dizer que eu consenti antes dele me dar, então não dê um aquário para uma pessoa que não quer de verdade, porque aí você vai estar maltratando o peixinho também. Exato, porque o aquarismo é só para quem é apaixonado, não é para qualquer um, porque você precisa estudar, você precisa fazer manutenção no aquário, você precisa ter paciência. Então, eu acho que todo mundo que vem aqui, olha o aquário e fica encantado. Todo mundo que vê um aquário gosta, para, observa, mas nem todo mundo quer ter um aquário, quer cuidar de um aquário. Então, é isso aí. Então, peixe não é presente, então não dê se a pessoa não quer. Agora, se a pessoa quer, vai ser o melhor presente do mundo. Então, fica a dica aí, se você quer me dar presente, me dá coisa de aquarismo que eu vou ficar muito feliz mesmo. Depende, vai ficar dando muito presente para o meu laborato. Pode dar, pode dar, só presente. Isso aí, e se você gostou desse garboso e elegante vídeo, tem que fazer o quê? Tem que se inscrever no canal e clicar no sininho aqui embaixo para ativar as notificações. Mas, então, o like deste vídeo, segue a gente nas redes sociais, os links estão aqui embaixo, entre o nosso grupo do Facebook e apoia o Coelho do Modelo de Casal, o link está aqui na tela, os apoiadores estão aqui embaixo e vamos fazer TPA agora. Muito obrigado a quem apoia hoje, apoiou, beijo e tchau!